Dessa forma, acertando a primeira fiada, prossegue, colocando a segunda, terceira e a quarta. 16 horas e 20 minutos. 16 e 24 da tarde, 20 minutos, dia 31 do 12, 2012. 31 do 12, 2012. Aqui estou até as 4h20. Agora vamos embora, cuidar do meu fim de ano, tomar meu banho e me aprontar para esperar a rachada do ano, a viada do ano, o ano exemplar, 2013. Que seja maravilhoso para todo mundo na terra toda. Que se torne paz geral e muito trabalho e muita prosperidade e saúde acima de tudo. Tá bom? Tanto saúde. Tendo saúde, o resto vai te levando. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Egua. Se está. Egua. Olha isso. Primeira fiada. E eu não tenho uma.